Olá, tudo bem com você? Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva, curta e também compartilhe. Ah, também não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Durante toda essa semana falamos sobre a chuva constante na faixa leste-nordestina e nos próximos dias há tendência de que ela vá perdendo intensidade. E apesar do volume ter sido intenso nessas áreas até já superar a média aí da chuva em cidades do leste de Pernambuco, no interior da região do Cealba que abrange os estados Segipe, parte do Alagoas e também norte da Bahia, o cenário é diferente. De uma forma geral, a falta de chuva ao longo dos últimos meses afetou as lavouras de milho terceira safra e alguns produtores da região já estimam perdas de produtividade em torno de 30%. E para a próxima semana a previsão é de dias quentes e secos aí no nordeste brasileiro. E falando em tempo seco, a umidade relativa do ar está baixa em todo o Brasil central, né? Interior do nordeste, sudeste, também no sul da região norte e sobretudo sobre o centro-oeste com valores inferiores aí a 30%. Além disso, a vegetação seca e sem previsão de chuva aumentam e alastram ainda mais os focos de queimadas. Pelo interior brasileiro, o país já acumula mais de 50 mil focos só neste ano. Agora, ao contrário da seca na região sul, destaque hoje é para o volume expressivo de chuva na costa norte de Santa Catarina, litoral do Paraná e também no sul de São Paulo. Os acumulados podem passar dos 40 milímetros em Paranaguá, o que coloca em lentidão as atividades portuárias. A última chuva boa no centro e sul paulista ocorreu em 28 de julho, mas a situação é mais grave quando olhamos aqui para o centro norte paulista, que estão há mais de 100 dias sem chuva volumosa. E esse cenário de falta de água pode antecipar aí a florada de cítrus. Em Avaré, por exemplo, o Parque Citrícola do sudoeste paulista, os próximos dias o tempo segue assim, firme e teremos também alta as temperaturas a partir da próxima semana. Falando em temperatura ainda na região sul, as mínimas gradativamente sobem e o céu fica nublado no leste da região e hoje não temos mais previsão de geadas no Rio Grande do Sul. A tarde de hoje ainda será nublada no sul de Mato Grosso do Sul, mínima de 12 e máxima de 27 em sete quedas. Na capital paulista, chuva fraca e máxima de 19 graus. Em Erechim, mínima de 6 e máxima de 14 graus. Já em Itajaí, dia chuvoso, previsão de 20 milímetros e temperaturas que pouco variam ao longo do dia, mínima de 12 e máxima de 16 graus. Agora vamos saber um pouco mais sobre a chuva na última semana de agosto. Ela retorna à região sul com acumulados entre 15 e 30 milímetros, volta a chover também no Acre, Rondônia e de forma bem isolada há indicativos também de chuva no oeste do estado de Mato Grosso. E agora quanto a mais uma onda de frio, a partir do dia 23 as temperaturas voltam a cair na região sul do país, com mínimas em torno de 0 a 3 graus e geadas que podem atingir até o extremo sul do estado do Paraná. Chegou a hora de você no Agroclima. A previsão de hoje vai para o João Gabriel de Anápolis, Goiás. Obrigada pela sua participação, João. Por aí os próximos dias serão de tempo firme e sol entre nuvens. Hoje a máxima chega aos 28 graus e a mínima não passa dos 14. Essa outra previsão vai para Raimunda Gonçalves de Francisco Morato, São Paulo. Obrigada por participar do Agroclima, Raimunda. E por aí tem previsão de chuvas rápidas e as temperaturas não devem subir muito. Olha só, hoje a máxima não passa dos 20 graus e só na próxima segunda ela chega aos 26. E você, também quer participar do programa? Saber como fica a previsão aí na sua cidade? Então envia mensagem para o número 67992647810. Estou no aguardo, hein? Um forte abraço e até segunda-feira. Tchau, tchau.